Boa noite, irmão João. Que a paz do Senhor esteja no seu coração. Hoje é um dia maravilhoso para nós. Graças a Deus, a igreja voltou a abrir. Voltou a abrir, João, e um dia todos os sentidos. É maravilhoso. A gente se sentiu outra vez dentro da casa do Senhor, dentro do seu templo, orando, escutando a palavra. Glória a Deus, o Senhor nosso Pai. É excelente. Os irmãos estão todos organizados, estão vendo as nossas cadeiras. Que Deus abençoe vocês aí e que a sua igreja, a sua congregação, volte desde já. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, viu? Amém, irmão? Que Deus abençoe vocês, você, irmão Salomão, e todos os irmãos, a pastora Mônica, a pastora Inóquio e todas as suas congregações. Que em breve volte a abrir. Em nome do nosso Pai Todo-Poderoso. Amém.